Música Música Vou testar daqueles 46 Mas isso é profissional, tá filmando, é? Legal Aí cada uma pega do ângulo, de um jeito, né? Cada um pega de um jeito, cada um com uma objetiva aberta ali Cada um com uma cor, uma tá pegando antiga, tá com preto e branco Depois o senhor faz o que com essa filmagem? Visita tudo pela internet Nesse caso vai ser esse aqui, né? Ah, sim, o evento Hoje mesmo já tá lá Obrigado Tá bom Obrigado Obrigado Coneção 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 Obrigado.